Olá, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a queima de ervas no xamanismo, mas hoje nós vamos falar sobre como você vai escolher as plantas, as ervas, como você pode escolher. Na verdade, existem várias maneiras de fazer a escolha de ervas. Muitos agrupamentos, etnias, escolhem pelo conhecimento determinado, específico daquela planta. Então, por exemplo, esta planta x serve para fazer isto, aquilo, aquilo outro. Esta já, esta folha, serve para produzir uma fumaça de proteção. Esta raiz serve para produzir uma fumaça de cura. Esse é um caminho que você pode aprender. Existem também agrupamentos, etnias, dentro do xamanismo, que ensinam baseando-se em específicos, em junções de plantas. Então, junta esta e esta e esta planta para fazer esse tipo de coisa. Mas, aqui, eu vou lhe ensinar, em primeiro momento, como você escolher uma planta mesmo sem conhecer o nome dela. Como você pode, através da observação da natureza, de você ver uma folha, ver uma raiz, ver uma casca, você pode utilizar ela com uma ação na queima e utilizar essa fumaça para as suas práticas xamânicas. Então, como que se faz isso? Primeira questão que é ensinada por minha tradição é observar a planta. Então, a primeira situação. Se você observar uma folha, você vai ver que folhas têm características diferentes. Essas características, elas ocorrem pela própria condição de existência daquela planta. Tudo que a compõe, desde as células, até a formação dos tecidos, até as substâncias que agregam àquela planta, formam o que ela é, formam o que aquela folha é. E as folhas têm formas. Então, nós temos folhas com formas mais arredondadas, nós temos folhas com borda, crenada, nós temos folhas que são mais retas, elas são mais diretas, elas são como palmas. Cada uma dessas folhas tem suas características envolvidas em tudo que ela é, em tudo aquilo que eu já passei. Cada uma dessas folhas tem a sua função. Então, se observarmos, por exemplo, uma folha comprida, aonde as suas ranhuras, elas são retas, lineares, nós temos uma folha com uma energia muito rápida. Então, esta é uma folha de energia rápida. Quando nós observamos uma folha que ela é mais arredondada, nós temos uma energia de sustentação. Então, a sustentação, a energia de sustentação, ela é uma energia mais prolongada, ela é mais contínua. Quando nós queimamos esta planta, esta fumaça é de ação mais prolongada, mais sustentada. Muito positiva, por exemplo, para as práticas em determinados ambientes. A gente vai preencher o ambiente com a fumaça, e aí, com esta ação, nós utilizamos folhas arredondadas. Mas, se você quer uma ação rápida, intensa, você vai utilizar uma folha comprida, uma folha que a energia se processa nela de forma muito rápida. Então, o mesmo movimento, a mesma forma que ela mostra, indica a potência energética que ela vai manifestar na fumaça. Tudo bem, até aí você viu uma folha, viu a característica, a forma de uma folha, viu como que é a borda dessa folha. Mas, como você chega em uma mata e sabe, olha, essa folha é para isso, essa folha é para aquilo. Posso utilizar, por exemplo, essa folha para uma fumaça de cura, para produzir um ambiente propício para cura, para exercícios de cura, para meditação, para o alinhamento com o sutil, para um exercício, por exemplo, de voo da alma. Ou, qual folha eu posso utilizar para um exercício de resgate da minha alma? Qual folha eu posso utilizar para uma ação que precisa eliminar energias, ou melhor, transformar energias que são negativas, que são ruins, que estão em um ambiente, ou que estão envolvendo uma pessoa, ou limpar o campo psíquico energético de uma pessoa. Então, essas características, elas podem ser observadas da seguinte maneira. Nós temos ervas consideradas solares e nós temos ervas consideradas lunares. Então, observe essas duas polaridades, ervas solares e ervas lunares. As ervas solares são aquelas plantas que têm óleo volátil, óleo essencial, e que com a temperatura, com as alterações de temperatura, ela desprende, ela evapora esse óleo essencial, e nós conseguimos perceber no ar o aroma dela. Então, você passou por uma folhagem e ela expandiu no ar o aroma dela, você está diante de uma planta solar. Plantas solares são para a ação de harmonização, de equilíbrio e de cura. Então, toda vez que você vai utilizar uma folhagem, uma queima de ervas, para produzir um estado de harmonização, de equilíbrio e de cura, você vai utilizar uma folha que tenha a expressão do seu aroma, que preencha, quando você passa com o vento, preencha o meio com aquele cheiro. Ela expressa esse aroma, evapora esse óleo essencial, e com isso, você sente o perfume que ela tem. Quando você passa por uma folhagem e ela não expressa cheiro, então, por exemplo, se você passar por uma folha de comigo ninguém pode, ela não expressa cheiro. Você vai perceber que esta folha tem uma outra potência, que é a lunar. É uma potência que serve com a ação de desempregnar energias negativas, de transformar energias negativas. Muitas pessoas ensinam de força de limpeza. Vamos limpar o nosso campo. Na minha tradição, é ensinado que existe um processo diferente de limpeza, porque limpeza é aquela poeira, aquela sujeira em um determinado ambiente, vamos dar um exemplo assim, e você vai naquele ambiente, você reúne aquela poeira, aquela sujeira, e você faz o quê? Você reúne, tira ela daquele lugar e coloca no saco de lixo. Então, você transfere daquele lugar e coloca em outro lugar. Para você entender, o que a minha tradição ensina é uma coisa chamada desagregação. Desagregação é o ato de você reciclar aquela energia. Ou seja, aquela energia é uma série de elementos, de componentes que estão reunidos. E aqueles componentes são várias, pulsam, vibram, se manifestam de diferentes maneiras. Pode ser energia psíquica, energia do ambiente, energia parada, energia de ciúme, energia de medo. Ali existe uma bola de energias, todas elas de forma entrecruzada, estão ligadas por determinados tipos de afinidades, e ali, quando aplica-se esse tipo de fumaça, você está realizando o quê? A transformação, a desagregação de cada um desses elementos, e transformando esse resíduo de elementos. Então, você não vai limpar, passar de um lugar para o outro. Você vai transformar as vibrações. E quem faz essa transformação, essa reciclagem, são as folhas que não expressam cheiro, que são as folhas lunares. É claro que é melhor colher as folhas solares, como levante, como alfazema, por exemplo, como hortelã, que são as plantas mais conhecidas, mais próximas e até que tem de jardim, colher durante o dia, que são solares. E, mas essa colheita, para preparo de uma erva que vai ser queimada, ela deve ser feita no momento correto, não exposto intensamente ao sol, ou pela manhã, ou pela tardinha, mas durante o dia. E ervas, que são lunares, são aquelas que não expressam cheiro, elas só vão expressar se você macerar ela na mão, ou se você pilar ela. Então, quando você rasura ela, aí você vai sentir a expressão do cheiro dela. Mas, estas ervas, você vai colher à noite, durante a noite, porque a força dela é lunar. Então, agora você já sabe. Você tem plantas que são solares e plantas que são lunares. É uma observação simples que você pode fazer e muito útil. Agora, mesmo assim, observando essa imensidão de plantas, há plantas que não são tão positivas a serem queimadas e que podem gerar uma certa toxicidade. Então, mesmo observando solares e lunares, principalmente as lunares, precisa-se se entender um pouco melhor sobre aquela planta, aquele potencial. Na continuidade dos vídeos, eu vou passar relações de plantas para você saber. Eu vou passar também a junção, como se faz a junção dessas plantas. E você vai aprendendo cada vez mais como utilizar essas plantas para a queima de ervas dentro do xamanismo. Mas, nesse vídeo, é importante você guardar, nessa etapa, plantas lunares e plantas solares. Plantas solares são para a harmonização e potências de cura. E plantas lunares são para a desagregação, transformação de energias que estão paradas, de forças conhecidas como ataques espirituais, com resíduos de ambiente. Tudo isso é feito com a queima dessas ervas lunares. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.